Alô, vacilões do meu Brasil, estamos aqui, meu amigo, no Paulo do Boulevard e nada mais, nada menos aqui Harmonia do Samba com o cara que é sucesso todo o Brasil, Xandão! Opa! Prazerão ter você aqui. Olha, eu podia chamar que você seria o novo prefeito de Camaçari, porque já perdi as contas, cara. Ah, eu já também. Eu perdi as contas de quantas vezes vim aqui. O Harmonia, caramba, desde 98, talvez a gente venha aqui em Camaçari. Mas isso é bom, porque mostra que a gente tem uma intimidade muito grande. A mulher maravilha tá me olhando, me constrangendo. Olha, Nisina Bacca, é pra ver. Cala a pele, esse que não vê esse vídeo, hein? Não vê essa não, viu, Carla? Porque eu tomo de você, meu amor. Xandão, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui na ressaca do São João com a Harmonia do Samba, pra dar aquela salsa de samba bem gostosa. Eu que agradeço, querido. Um beijo grande a todo mundo que tá aqui no Forró Boulevard e a turma de Camaçari. São um de pedido. Manda um abraço a todos os vacilões do Brasil. Todos os vacilões do Brasil, um abraço. Vacilões? Do Brasil. A todos os vacilões do Brasil, um abraço pra vocês. Arrasou!